Um novo edital do Programa Integrado de Valorização da Vida, Provive, vai possibilitar a ampliação do número de vagas em comunidades terapêuticas para casos de drogadição. A partir do credenciamento das instituições, 200 vagas devem ser abertas até o final deste ano. Os serviços são mantidos pelo Fundo Estadual de Drogas, com valores que variam de R$ 1.000 a R$ 1.500 por pessoa. Ele é um edital para nós credenciarmos comunidades terapêuticas para nos fornecer percentuais de vagas dentre aquelas que já fornecem. Por que essa lógica? Por que essa diferença? Antigamente se fazia um chamamento e contratava 100% das vagas de uma determinada entidade. Se fosse detectada alguma falha na execução da entidade, alguma desconformidade jurídica, vamos supor, perdeu o alvará, não renovou o alvará de incêndio, alguma coisa desse tipo. Encerrava-se a atividade por força de lei e nós tínhamos que fazer novo chamamento com todos os prazos legais para credenciar a nova entidade. Isso gerava descontinuidade da oferta de vagas para a internação de pessoas que buscam sair da situação de drogadição. Agora, com esse credenciamento, nos permite de forma automática substituir entidades que ficam em desconformidade. Isso é bom para o serviço público, porque nós inclusive podemos ser mais rigorosos na cobrança das regras, sem receio de deixar pessoas sem tratamento. Famílias e dependentes químicos podem procurar o serviço por meio do telefone 0800 281 028 0800 281 028 Música Música